BJ, Eric Ferreira, BJ Oficial, Mega Fire Produções Tá ligado que a minha vida é assim, várias piranhas correndo atrás de mim Tudo querendo usufruir do meu gin, assim, tadinho do meu gin-gin Mas tem uma que faz a minha mente pirar Pra recordar jogo fumaça pro ar Pra recordar jogo fumaça pro ar Que menina, perigosa Quero replay daquela noite ela sentando na pirofa Atrevida, invenenosa Eu viciei na sentada da loura da xereca rosa Que menina, perigosa Quero replay daquela noite ela sentando na pirofa Atrevida, invenenosa Eu viciei na sentada da loura da xereca rosa Que menina, perigosa Quero replay daquela noite ela sentando na pirofa Atrevida, invenenosa Eu viciei na sentada da loura da xereca rosa Piranha do caralho, quem vou ver com os faixa preta Chama sua tropinha pra fuder a noite inteira Vem, 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 vem me deixa de buceta Vai, 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 deslizando na minha treta Vem, 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 vem me deixa de buceta Vai, 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 deslizando na minha treta E o abuso de bandido com aceitura ignorante Comendo com as faixas rosa que pretinho elegante Senta, 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 vem, senta pra traficante 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 Tá querendo melodie com papinho de namorar Tá querendo melodie com papinho de namorar Porra sai pra lá, porra sai pra lá Eu não quero compromisso, eu só quero te encurrar Porra sai pra lá, porra sai pra lá Eu não quero compromisso, eu só quero te encurrar Vem, 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 vem me deixa de buceta Vai, 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 deslizando na minha treta Vem, 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 vem me deixa de buceta Vai, 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 deslizando na minha treta E o de la coche no morro Comendo com as amiguinhas e DNA gostoso Olha o cordão de ouro, trajadão bem cheiroso Com o pentão cabuloso, moreno do peru grosso Do jeito que ela gosta do banco cabuloso Com a museita maravilhosa Com esse shortinho, nesse batonzinho rosa Desce me instigando de jeito que malandro gosta Desce me instigando de jeito que malandro gosta Desce me instigando de jeito que malandro gosta Como cê tá maravilhosa Com esse shortinho, nesse batonzinho rosa Desce me instigando de jeito que malandro Vai, vai, desce me instigando de jeito que malandro Vai, dança um vídeo em amor Você pensa que eu já dei Te falei, não acredito Juro que eu nunca sentei Bota, tira, empurra, encaixa Mas a se machuca Bota, tira, empurra, encaixa Mas a se machuca Bota, tira, empurra, encaixa Mas a se machuca Hoje eu só quero se dar Bota, tira, empurra, encaixa 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 Mas a se machuca Hoje eu só quero te dar Botei os meus 18 e eu nunca dei Sempre quis sentar desde que eu tinha 16 Mas mamãe e o papai não deixando eu sair Quando for cantar, bota devagar em mim Bota, tira, empurra, encaixa Mas a se machuca Bota, tira, empurra, encaixa Mas a se machuca Bota, tira, empurra, encaixa Mas a se machuca Hoje eu só quero te dar Bota, tira, empurra, encaixa Bota, tira, empurra, encaixa Bota, tira, empurra, encaixa Bota, tira, empurra, encaixa Hoje eu só quero te dar Diretamente Responde, love, fuck Vai Luão Vai Luão Vai Luão Mete, seu filha da puta Não fica com pena, pode me fuder Eu tapo na minha bunda falando que hoje tu vai me comer Combi todas as posições de quatro de lado de espelho de costa Hoje eu quero ganhar uma cansa de piroca Vai Luão, fode, fode minha bucita E pode me chamar de rainha dos fãs da lenta Vai Luão, fode, fode minha puta E pode me chamar de rainha dos fãs da lenta Porque tu faz assim Em pena me chamando Vai Luão Sensualiza pra mim Sabe que eu tô gostando Vai Luão É minha base Fuma, me curte a onda Sei que tu gosta de sexo Essa fãs da lenta Comente Oficial Mega Fire Produções Que eu gosto Vai Luão Vai Luão É minha base Fuma um e curte a onda Fuma um e curte a onda